Nós vamos fazer o Pai Nosso com a nossa querida vovó Consuelo. Depois da palavra dele, é difícil a gente até dirigir a palavra, né? Só o que eu posso pedir, pastor, é agradecer a Deus por mais esse dia, por nos dar saúde, paz, alegria. É como o senhor disse, a família é a mola mestra, é a célula de tudo. Sem família, a gente não consegue ser nada, né? Porque na hora das dificuldades, na hora das amarguras, quem está sempre junto conosco é a nossa família. Então, o que eu posso só, agradecer muito a Deus e pedir que dê muita saúde, muita paz, Ederval, muita sabedoria, porque a profissão dele é uma profissão muito difícil, que é lidar com vidas. E isso eu peço sempre a Deus, que ilumine o seu caminho, que ele possa estar sempre, o Espírito Santo, possa estar sempre iluminando. E a única coisa, eu como católica, como cristã, é rezar o Pai Nosso, que é uma oração universal. Pedir muito, muito pelo Pai, que nos proteja, nos dê saúde, e muita saúde e sabedoria a Ele para enfrentar as mazelas do dia. E agradecer a presença de todos, e obrigado para todos, e que a gente possa, o ano que vem, estarmos juntos novamente, comemorando mais um ano de vida. Agradecer ao pastor pela bela palavra que ele dirigiu, que ele tem o dom da palavra. É difícil, hein, falar depois dele. Mas, a gente com um pouquinho de cautela, de sabedoria também, né? Porque a gente que foi professor, né? Sabe. A gente sabe também o pulo do gato. Então, vamos aí, todos, né, rezar a nossa educação. Pai Nosso, Pai nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair de intervação, mas levai no mal. Amém. Eu quero, assim, esqueci de um lápis, né? Assim, agradecer também pela oportunidade da saúde de Marlu, assim, de Guilherme, que está sempre longe, né? Mas sempre dentro do coração, porque pai e mãe não esquece de filho, né? Já cortou de um cunha aí. Ah, meu filho de leite. Eu fico de leite. É, filho de leite. Mas eu tenho um monte também de ex-aluna aí, tem silvo, eu estava explicando e ele rendo. Aí, um dia, eu estou no quadro lá, e silvo, que, 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 que? Eu falei, eu virei para a frente deles e falei assim, tem algum palhaço aqui? Que história é essa? A turma toda caiu na risada e ele ficou vermelhinho. Mas isso aí são coisas da vida, né? Que a gente vai levando e vai caminhando, né? E muita saúde para a Marluce, muita paz, paz para o esposo, que é o Cláudio, muita paz para o Guilherme, para os filhos dele, né? Que ele possa dar mais assistência um pouquinho a papai, mamãe. Eu estou disponível desde que seja mais velho um pouquinho que eu, para não ir com dinheiro. Agradecer a todos, né? Muito obrigado pela presença e que a gente possa, até às vezes, por outros momentos, estar mais juntos. Porque a amizade é a coisa mais importante e mais difícil. Porque a amizade é uma coisa, sim, que a gente tem que se... Estava falando com o Paulo Arthur. A gente tem que conservar. Porque não são todos que são amigos, né? Então, gente, se vocês estão aqui, porque são os nossos amigos. E muito obrigada a todos. O meu financiamento já diz, né? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, debaixo de sete anos. Isso aí. Muito bem. Eder, bom que eu tinha um chave de ouro. É verdade. O campo até subiu. O campo até subiu. Ó, chupa para lá, clube, a galera. Pronto, é recolhido, palco, é que é o braço. Acabado. Ó, fica sem voz. Ó, não deixe, não dá abertura, não. Não precisa pensar. É melhor. Olha aí, meu companheiro. É que a amizade vai matar o rio. Comemoramos neste dia 29 de junho, 62 anos de vida de Ederval José Lopes Freire, nosso querido médico. A data para valer foi ontem, dia 28, mas a comemoração está acontecendo neste sábado, aqui na pousada Verde Caro, em Santa Maria Magdalena. Com a imagem Nestor Lopes. A máscara é uma das espaldas. Mudou um momento. Começa com mais respaldas. Vamos lá. Vamos lá.